Só que ele estava com sintomas de embriaguez e acabou perdendo o controle do carro e aí ele destruiu a frente de um salão de beleza que fica ali no Cabo Branco, aqui em João Pessoa. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo, mas segundo os moradores, essa, gente, não é a primeira vez que acontece acidente nesse local. O Michel Andrade esteve lá e conversou com os moradores e, olha, foi um desabafo, o pessoal desabafou. Acompanhe porque as imagens são impressionantes. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo aqui em Cabo Branco. O motorista de um carro vermelho, ele vinha nessa direção aqui, onde vocês observam, e perdeu o controle do carro entrando aqui nesse salão de beleza, como vocês vão observar agora, a destruição total que ele causou. Os moradores aqui, inclusive, já colocam essas barricadas aqui para que possa evitar que os carros entrem dentro das casas e dos estabelecimentos. Mas aqui não funcionou, infelizmente, e o carro entrou nesse salão de beleza. Nas imagens que a gente recebeu, a nossa equipe teve acesso, inclusive mostra o carro totalmente dentro do local. A polícia militar veio aqui, como também o BP-TRAN, e o reboque que fez a retirada do veículo. Ele que desceu da porta, quando ele entrou, ele estava dentro do carro, as pessoas tiraram ele, já tinha uma equipe de amigo que vinha atrás dele, botaram dentro do carro, foi e saiu, embriagado, ele não teve arranhão, ele não teve ferimento nenhum. A senhora viu ele realmente estava embriagado? Ele viu embriagado. Pegaram as garrafas de bebida, jogaram na minha porta, para ele tirar o flagrante, e pronto, saiu o leço, como deu ditado, faz e fica por isso mesmo. Os moradores aqui dessa região, quando a gente começou a gravar aqui, inclusive reclamaram da velocidade que os carros vêm aqui nessa direção, e por isso que eles colocam várias barricadas, como está aqui na frente dessa casa aqui. Não é novidade esse tipo de acidente, né? Não é novidade. Sempre em feriado, fim de semana, os carros entram por aqui. Já entrou na casa vizinha, aqui já bateu, a gente já falou para botar um crevamola, ninguém botou, e aqui a gente acorda com o tiraneto, o carro dentro da casa da gente, praticamente. Só vai haver, a justiça só vai fazer algo na nossa rua, quando alguém entrar aqui matar a gente. Ele é seu esposo, é? Ele é meu esposo. O senhor também, é novidade para o senhor não ver esse tipo de acidente? É não, é não, já tem acontecido bastante, já não entrou aqui através dessas barras que a gente bota. O perigo aqui é de madrugada, não é do dia. Madrugada, quando eles vêm aí das baladas deles, acontece. Aí, a gente fica sem sossego. Quando chega a sexta-feira, eu já fico preocupado. Já fico preocupado, é. Você viu onde é o ponto ali, onde aconteceu, onde é o Salão de Beleza? O pessoal vem muito rápido e muitas vezes não consegue fazer aquela curva. É uma curva fechada à esquerda, o pessoal que está vindo ali do Cabo Branco, o pessoal que vem da direção da praia. E ali, se você reparar, tem umas barricadas mesmo, que os próprios moradores colocaram na intenção de diminuir o impacto de um carro que venha sem controle. Segundo a informação lá do próprio morador, é comum acontecer esse tipo de acidente, principalmente de sexta-feira, da noite de sexta-feira até a noite de domingo para segunda-feira. Fim de semana começa e aí o pessoal já sabe, né? O pessoal já sabe que sexta-feira à noite o pessoal sai das baladinhas, vai beber e aí volta. Os sintomas de embriaguez, o pessoal tem ali a informação de que ele estava mesmo embriagado, que ele estava com dificuldade, inclusive, de sair do carro. Os airbags foram acionados, ele estava tão embriagado que ele não conseguia sair do carro sozinho. Alguns amigos, segundo relatos dos próprios moradores ali na região, tiraram algumas garrafas de bebida que estavam dentro do carro para que tirassem o flagrante. O simples fato dele ter saído de lá e não ter falado nada com ninguém, já tem alguma coisa de errado. Então, a gente vai acompanhar esse caso, viu? em relação aí ao pessoal que mora nesse salão de beleza, o pessoal que mora em cima, para a gente ficar em cima disso daí, viu? E olha, gente, teve uma onda de acidentes nesse fim de semana. A gente vai trazer alguns para você. Olha só, o idoso Arnaldo Miranda.